Galera, é o seguinte, antes de qualquer coisa, de qualquer coisa, mano, já deixa o like aí, beleza? Já se inscreve no canal e compartilha com seus amigos, manda no WhatsApp, manda pra avó, pra tia, pra pagar pro cachorro, pra todo mundo, tá? E outra, se você não me segue no Instagram, tá aqui embaixo, vai estar aparecendo na tela aqui também, meu Instagram, segue lá, porque toda vez que eu for postar vídeo novo, que sair vídeo novo, eu vou botar lá, raste pra cima pra você poder acompanhar o vídeo, assistir, deixar seu like, se inscrever no canal e também, de novo, ativar o sininho da notificação, beleza? É o seguinte, esse vídeo aqui é pra agradecer a vocês, tá? Pelos 6 mil inscritos que a gente bateu, ontem ou foi anteontem, tá? Só que eu não tive tempo de gravar, porque eu tava aqui montando PC e atualizando BIOS e fazendo todas essas coisas, e demanda um bom tempo. Aí o que foi que eu pensei, pô, tô um certo tempo sem postar vídeo, o que eu vou fazer? Vídeo, 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 tanto faz. E eu vou fazer o quê? Eu vou aproveitar toda vez que eu for fazer uma formatação, ou que eu for fazer uma montagem, alguma coisa, tentar trazer um time-lapse, uma resenha aqui na loja, como vai ser esse vídeo também, tá? É o agradecimento, também vai ter um vlogzinho mostrando tudo o que aconteceu aqui hoje na loja, e eu vou fazer isso sempre pra que eu possa ter uma demanda de vídeo durante a semana, pra não ficar sem postar, tá bom? E trazer um conteúdo também diferente pra vocês, além das gameplays que eu também vou continuar trazendo, que é o resumo das minhas streamings, que eu vou baixar todas as streamings que eu fizer, e botar o resumo aqui no canal, e trazer os vlogs pra vocês, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês que fizeram esse canal aqui, bater 6 mil, e que a gente consiga bater 10, pra que a gente possa bater 50, e depois bater 100, e por aí vai, e que a nossa família cresça sempre, tá? Eu não trato vocês como fãs, entendeu? Eu trato vocês como meus amigos, que vêm comigo, jogam, brincam, assistem meus vídeos, dão like, comentam, fica na resenha, vai no Discord também, que eu vou botar aqui na descrição, se você quiser conversar comigo, eu vou botar no Discord pra gente conversar, e é isso aí, acompanha o vídeo, que eu te vou botar umas paradas aleatórias muito loucas aí, e é nóis, beleza? Um beijo, baiano, e é nóis, e aproveita aí o vídeo que vai passar, porque, ó, tá uma resenhazinha legal aqui na loja, vocês vão gostar, valeu! Caraca, você tá fazendo o que aí, bairro? Café. É mesmo? O café, ele é feito aqui, ó. Isso aqui é onde, é, tipo aquela paradinha que ficava na água, sabe? Esqueci o nome. Aí depois ele passa na fonte, alimenta isso, que isso gira. Aí isso aqui, ó, vai ser um processo, nem de resfriar, nem de esquentar o café, e descer pra sair aqui, ó. Isso aqui vai estar lá, e vai ficar assim, aqui, fica em cima, e vai cair o café aqui direto no copo, que vai ficar aqui embaixo, entendeu? É o processo novo de cafeteira que eu tô lançando no mercado, sucesso! Estados Unidos já é tendência, já. E onde é que você acha isso? Onde ele sai essa cafeteira, ué? Na Flits. Ryzen 3, 8GB de memória RAM, gabinete RGB, você só acha aqui na Flits, mano. E precisa comprar cápsula também? Pra sair o café? Não, isso aqui é mágico, você liga e ele já sai café. É uma novação no mercado, quase ninguém conhece. É uma coisa assim que lançou esses dias, tá ligado? Não tem nada assim, que você fala, porra, já tem não. Isso aqui é novidade, só a Flits tem, ninguém mais tem isso. Na cafeteira aqui, você ainda roda jogos, tipo LoL, Flits, Channel. É, cuidado com os dias autorais do negócio lá da Flits. Flits, Channel. E roda, roda PUBG nesse, nessa cafeteira aí? Nessa cafeteira aqui? Ah. Não. Roda Fortnite nessa cafeteira? Roda, Fortnite roda. PUBG ele vai ter que só botar uma, uma placa de temperatura de vídeo novo aqui, entendeu? Pra poder ficar mais forte, mas o pôr os cafés sair mais rápido. Entendi. Entendi. É complicado, mas o Fortnite roda, o LoL roda, roda sabe o que mais também? É, o Rainbow Six também roda, no mínimo. Roda sabe o que também? Apex. Roda Apex, que é o jogo do momento, todo mundo gosta de jogar. Essa cafeteira da gente nova aqui roda Apex. Com certeza roda Apex. Entendi. E ignorância fica onde? Ai, mas eu vou te responder com ignorância. Oi. A ignorância aqui, ó. Aqui, ó. A ignorância fica aqui do meu lado, daqui a pouco vai dar uma patada. Tô caindo já. Sim, Joyce. Diga aí o que você tava falando, que o Baiano fica falando de mim. Não, porque em frente das câmeras a gente mata as casas, não. Tudo fica gravado. Eu não vou me encrencar sem faça, não é só. E o Baiano fica falando de mim. Isso aí, você vai ameaçar dentro dessa hora. Eu já botei errado. Isso aí, você vai ameaçar dentro dessa hora. Não botei? Não. Demora quanto tempo eu montar essa cafeteira aí? Quarenta mil, mano. Aí mais vinte pra instalar o Windows e configurar e instalar o Windows. Só isso. Isso aqui é o microfone, não é? Gostei, ó. Só de parabéns a produção daqui. A produção daqui é maravilhosa. Acho que tá tratando aqui, vai dar muita agonia aqui na minha frente. Isso aqui embaixo, pô. Pronto. E aí, o que você acabou de fazer? Aqui eu montei o pula da cafeteira com um processador que vai ajudar a processar o café mágico que tem aqui dentro. E a memória pra ele não esquecer de fazer o café. Porque não tem que ter memória. Mas essa memória é RAM, não? Não, é sapo. Então? Vigilância sanitária não vai autorizar essa cafeteira, né? Não é memória não, é sapo. É, irmão, é sapo. Então vai, irmão, guarda aí, faz alguma coisa, vai. Pufa. 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 Tchau. Pufa. Vou, falei, por favor. Vai, tô esperando. Por que ficou sério assim, mano? Difícil a má educação desses funcionários. Ela acha que sabe de tudo, mas não sabe de nada. Por que ficou sério assim? Pelo menos você não tá um fã, e você? Eu sei. Quem não sabe, tá filmando ali, não é não? Pode concordar assim, ó. Eles não sabem, eu sei. Ai, por que você não se filma, Lucas? Por que eu vou ver como você é bonito. Aí Rafa vai ver no YouTube e fala, papai, papai. Você já montou o PC de Rafa, bairro? Não, não. O PC de Rafa, ó. Ele tá cobrando. Ele falou, meu pai, eu quero um PC. Eu tô tóxido, eu ligar a Rafa e falar, eu quero um PC, pai. E ele fala, o que você tá reclamando aí, Rafa? Porque ele sabe que ele não montou o PC ainda, tá vendo? Menino, de oito meses, meu amigo, eu tava falando, cadê meu PC, é complicado. É, de oito meses. É, Rafa, de oito pra oito, eu não me ligar. É, que oito. Quem tá me ligando aqui? Agora eu vou falar pra vocês uma coisa, eu vou falar pra vocês uma coisa. E eu vou mostrar o Lucas lá, agora ele tá ali, ó. E meu irmão, a barata é a seguinte. Vou dar um caso pra vocês. O Lucas não sabe montar PC. Quer dizer, botar fã. E tu sabe? Eu não sei botar um fã. Sabe botar um fã? Sei. Eu também sei. Vou fazer um vídeo. E-mê, ô véi, você aí em Chapéu do Exército? Você sai botar um fã? Sei. Ah. Até o cara sai botar um fã em Lucas. É complicado essa situação. O dono da loja não sai botar um fã. Tá assim. A gente vai aqui montar o PC do brother. E depois volta, viu? Tchau. Você tá muito ignorantezinha, viu? Já tá tirando aqui, já sai montar computador. Tô baú, meu amigo. Fica aguardando as coisas. Você sabe? Deixa eu ver se sabe mesmo. Você pode ficar me imitando, viu? Tá ouvindo, né? Foca aqui, ó. Não tem foca aqui, não. Aqui não é parque aquático. Hã? Se o áudio tivesse ligado, seria massa. É, o áudio tá ligado. O Marco, você fala demais. Não se meta. Vá lá, ó. Vai matar o computador ali, ó. Vá lá. Vai deixar, é? Vai. O brother vai achar que a gente tá brigando aqui, né? Vai chegar, a gente é doido. Esse rapaz só tem maluco naquela loja. Vai trabalhar, ficar de bobeira. Ficar de bobeira? Não sei, não. Só tô querendo tomar seu emprego. Ah, ladra. Bora lá, seu chefe lá. Olhando pra você de cara feia. E você vai formatar lá logo ali o computador? Vai ficar de louca. Vai. Quem foi que tinha senado a fazer isso aqui? Ninguém. Eu aprendi sozinho com a vida. Isso aqui? Ah. Assim, enrolar os cabos? É. Mentira, eu pedi que eu... Júnior Baiano nos tutoriais e sem revistas. Tem canal do YouTube, né? É. E o vídeo vai sair. Júnior Baiano nos tutoriais. E tu manja? Deixa eu dar até um zoom na sua cara. Aprendeu a fazer game online. Quem ensinou a você mexer nessa galera? Quem ensinou a gravar? Vocês estão brincando demais, já viu? Gravou o quê? Gravou vídeo. Gravou vídeo. Quem foi? Ele. Fazer vídeo. Ele. Não. Lucas foi, desensina a gravar vídeo com o ponto BR. A gente vai terminar aqui. Gente, eu já terminei de montar esse PC aqui. Depois a gente faz o agradecimento de vocês, tá bom? Então, isso aqui vai passar depois que eu tiver feito o agradecimento. Mas vocês vão entender. Esse é o mesmo do início do vídeo? Não, esse aqui é outro. Do início do vídeo é aquele ali. Eu mostro. Eu mostro dois, velho. Ah, ô, fi. Aqui é ligeiro. Caramba, velho. Também não assiste. Tem que ter essa aqui que não monta dois. Esse sai café também? Esse é diferente. Esse é pastel. Pastel? De forno. Eu sei que era espaço. Ah, não é sempre o uso. Não quero não. Você tem uma máquina que faz café em casa? O pessoal tá começando a ficar muito exigente aqui nessa loja. Eu tô só observando essas coisas. Viu? É nóis. É o que, Lucas? É nóis. É o que, Lucas? Beijo, né? É nóis. É nóis. Galera, assim, ó. Eu queria aproveitar também, nesse vídeo, pra falar pra vocês, assim, tanta coisa ruim que tá acontecendo agora, estão culpando a galera do... Estão, na verdade, culpando os jogos, né? Então, tipo, não tem nada a ver. É assim, eu não tenho nada a ver com o desequilíbrio de ninguém, se a pessoa é maluca, qual foi o problema que a pessoa teve de família, se ela foi maltratada quando criança, ou alguma coisa que ela tem vontade de descontar em alguém, de alguma forma. Os jogos, assim como o programa de televisão, por Jorge também, né? Que eu nem tinha tentado, nem tinha tentado nisso. Os jogos, assim como o programa de televisão, novela, filme, tudo isso, aí, tipo, tem violência. O filme mesmo, se fosse assim, tipo, eu assisto muito filme, então, era pra ser um atirador de elite, tipo, de... Um dos melhores que tem, sem ter feito, sem ter ido até pro exército, era pra ser o melhor atirador que tem hoje no Brasil. Ou eu jogo tanto, que eu era pra ser um sniper elite, que saia por aí matando os outros. Eu comprava bazuca e saia matando todo mundo. Gente, não é bem assim, a gente tem que procurar conhecer a história das pessoas, o que aconteceu com ela quando ela era pequena. O que foi que fez ela fazer isso? É um jogo, um jogo que vai fazer uma pessoa sair matando a outra. Isso não existe, não tem nem lógica. Tá? Então, é só um complemento pra esse vídeo. E eu gostaria também que muitas outras pessoas que fazem vídeos de jogos pro YouTube fizessem isso, colocassem um trecho falando sobre isso, pra que as pessoas não comecem a achar que nós somos assassinos ou que a gente vai matar alguém ou que a gente vai sair batendo alguém ou fazendo qualquer coisa na rua. Entendeu? Então, não é bem assim que as coisas funcionam. Por favor, tirem essa maluquice da cabeça, porque isso não existe. E vamos aproveitar pra falar dos 6 mil também, que a gente bateu agora. Esse vídeo aqui foi um ótimo pouquinho do que acontece aqui na loja, quando eu tô trabalhando. Pedindo desculpa pra vocês por não estar frequentemente postando o vídeo. E é isso, gente. Resumindo, gamer não é assassino, não é porque o seu filho joga que ele vai sair por aí, vai matando, vai matar você, vai matar toda a sua família. Não. Não prima seus filhos de jogarem, porque antes o filho em casa jogando do que na rua com uma amizade e ir traficando, roubando ou qualquer coisa do tipo, tá bom? Então, pense antes, pense muito bem antes de você proibir o seu filho de jogar e se divertir com seus amigos, tá? Por favor, gamer não é assassino. Só isso que eu vou falar pra vocês e não esquece de deixar o like no vídeo, compartilhar, se inscrever e vamos pra 10k, beleza? É nóis. Um beijo.